De manhãzinha quando o dia vem clareando Os passarinhos começam a sinfonia Eu agradeço a Deus pela noite que foi E peço ajuda pra enfrentar um novo dia Rapidamente eu acendo a lamparina No meu recanto predomina a natureza Faço café ouvindo em meu rádio a pilha As mais bonitas melodia sertaneja É muito lindo onde eu moro é lindo mesmo Por lá não tem essa tal recolupção A vizinhança é prestativa e honesta Lá não existe trombadinha e trombadão Lá o camorro cumpre aquilo que promete Um fio de barba tem valor no meu sertão A gente dorme com a porta da casa aberta Porque não tem sequestrador e nem ladrão O dia inteiro trabalho no meu rostado Ouvindo os cantos dos cantores lá da mata Orquestra e coro nas vozes dos passarinhos Com o sol quente me fazendo serenata A tarde eu volvo sorridente ao meu rancho Agradecendo a Deus por mais esse dia A ele eu peço pra enfrentar um novo dia A ele eu peço que me ajude novamente Não me abandone na noite que se inicia É muito lindo onde eu moro é lindo mesmo Por lá não tem essa tal de corrupção A vizinhança é prestativa e honesta Lá não existe trombadinha e trombadão Lá o camorro cumpre aquilo que promete Um fio de barba tem valor no meu sertão A gente dorme com a porta da casa aberta Porque não tem sequestrador e nem ladrão